Solamente uma vez E nada mais Uma vez, nada mais em meu quarto Brilhou a esperança A esperança que alumbra o caminho De minha soledade Uma vez, nada mais Se entrega a alma Com a dulce e total Renunciação E quando esse milagro Realiza o prodigio de amarse Tem campanas de festa que cantam Em meu coração Uma vez, nada mais E quando esse milagro Realiza o prodigio de amarse Tem campanas de festa que cantam Em meu coração Solamente uma vez Solamente uma vez Solamente uma vez Solamente uma vez Amém! Amém! Tchau.